Qual é o Judas que você gostaria de malhar, né? Você liga aqui, vamos colocar aqui o Judas. Esse aqui eu cansei de malhar. Vamos malhar outro Judas aqui. Colocar um outro Judas aqui pra poder malhar. Você liga e eu vou colocar aqui o nome que você quiser pra gente dar uma malhada legal no Judas aqui. 3404-4014. Vamos ver a reportagem. Deixa eu pôr mais... tem mais Judas aqui. Vou colocar mais Judas aqui pra malhar. Deixa eu trocar aqui. Vou trocando de Judas aqui, ó. Que Judas você quer pra malhar aqui? Quem tá no telefone comigo? Alô! Alô! Oi, quem fala? É o Márcio. Ô Márcio, fala de onde? Eu falo do Parque Pólito. Do Parque Pólito? Isso. Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Beleza. Que nome você quer que põe aqui? Olha, gostaria que colocasse o nome do senhor Félix aí, que ele fez uma cachorrada, hein? Do prefeito Caçado. Isso. Coloca o nome dele aqui? Pode colocar o nome dele aí e dá uma porrada na cabeça dele. Então tá bom, você pediu, eu vou colocar aqui. Só esse ou mais algum nome? Só esse. Tá bom, tá colocado. Obrigado pela participação. 3, 4, 0, 4, 40, 14. Vamos ver a sequência da reportagem. Malhação de Judas é o assunto em cima do fato. Você acha que tá um pouco alto pra eles conseguirem subir até lá? Não, tá bom. A gente, quando eu era criança, era mais alto que isso, a gente subia. O senhor conseguia? Mais alto que isso? Mais alto que isso. Tem mais ou menos 7 metros, é isso? Mais ou menos, 6, 7 metros. Mas é segurança, eles sabem, eles podem ver que ficou abraçado, não soltam por nada. E por que que vocês estão fazendo hoje uma forma diferente aí, mais uma brincadeira pras crianças do que propriamente malhar o Judas? Não, a intenção é pra eles se divertirem, pegarem o Judas e depois malharem, né? Porque se colocar pra malhar é muito simples, é muito fácil, aí não tem graça, né? Mas ele vai ser malhado então hoje? Com certeza, se ninguém conseguir tirar, a gente derruba ele de lá, nem que foi na pegada. E vocês, o que que vocês estão achando aí da brincadeira? Dá pra subir lá, o que vocês acham? Dá. Não. Dá. Dá. E você, o que que você acha? Eu vi que você vai bem lá em cima, o que que você acha? Dá pra subir? Dá. Você vai conseguir? Não sei. Você acha que você consegue ou não? Não sei. E você, você também consegue até bem lá, bem alto, né? O que que você acha? Que você vai conseguir ou não? Não sei, acho que não, não sei. Tá difícil? Tá. É muito alto? É. O que que vocês acham que tem lá de brinde, de prêmio, de prêmios pra vocês pegarem? Não sei. Nem imaginam? Não. O que você gostaria de pegar lá que você gostaria de ganhar? Não sei. E você? Queria ganhar 100 reais. 100 reais? Olha só. A malhação de Judas, daqui a pouco nós vamos ouvir o padre Ismael conversou conosco, explicando, né? O sentido, o significado da malhação de Judas. O nosso telefone é aberto, 3404-4014. Vamos pôr mais nomes? Qual é o Judas que você gostaria de malhar? Atendendo as sugestões, o pessoal tá me passando aqui, eu tô colocando aqui, você pode também ligar e fazer o seu pedido. 3404-4014, malhação de Judas, chegando mais... Não, eu ponho todos os pedidos aqui, não tem problema não. O pessoal tá pedindo aqui, a gente coloca aqui. No 3404-4014, nossa linha aberta para a sua participação. Malhação de Judas é o assunto em cima do fato.